E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Caneco, professor de Nihongo aqui nesse canal Nihongo na Prática e vamos lá mais um vídeo aqui dessa série Entendendo o Meu Chefe. Vamos supor, seu chefe muitas vezes ele quer que você faça um serviço antes e outro serviço depois, né? Porque tudo tem uma prioridade no trabalho, né? Por exemplo, pode ser em uma fábrica, pode ser em qualquer lugar, tem coisas que precisam ser feitas antes e tem coisas que podem ser feitas depois. Mas como é que fala isso em japonês? Quando ele for falar comigo, como que ele vai falar isso pra mim? Então vamos lá. As duas palavras que eu quero que você aprenda hoje é o seguinte. Primeira palavra, SAKINI. SAKINI significa antes, beleza? Então pode vir uma frase da seguinte forma Kore wo SAKINI yate kudasai Kore wo SAKINI yate kudasai Então falando que isto, pra fazer primeiro, SAKINI é antes Então primeiro, primeiro é esse, antes é esse Beleza? Yate kudasai quer dizer faça por favor Faça por favor este primeiro, né? Ou antes E aí depois, a próxima palavra que eu quero que você aprenda é a palavra ato kara Beleza? Ato kara Ato kara também pode falar, em vez de ato kara, pode falar ato de Então se falar assim, Kore wo ato kara yate kudasai Ou, Kore wo ato de yate kudasai Então esse ato kara ou ato de, significa depois, beleza? Então, SAKINI é antes, ato kara ou ato de é depois Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo Muito obrigado por assistir e até a próxima! Tchau, tchau!